Tá gravando. O que você tá fazendo, meu mãe? Escondendo. Escondendo. Eu vou fazer tipo um Ê. Então vai, vamos começar. Fala galera, bem-vindos. A outra é uma safera. Não é um Ê. Entendeu o que eu queria fazer? Eu ia fazer um Ê. Fazendo aquelas crianças que escondem o corpo inteiro. É isso aí. Presta atenção, galera. Uma hora da tarde são vídeos de reagindo. Vamos reagir ao teu Instagram. Vamos reagir ao meu Instagram. Você falou uma hora da tarde olhando. Uma hora é uma hora que a gente passa. Eu sei. Understand you. Understand you. Primeira. Você com o Whindersson. Eu com o Whindersson não. Foi um dia que eu fui assistir. É fã dele? Sou fã dele. E fiquei mais fã ainda nesse dia aí. Que eu fui lá. Ele teve muita empatia comigo no final do show. Me falou algumas coisas muito legais. Tipo o que? Eu tive um problema recente de síndrome do pânico. Ainda estou tendo. Estou tratando síndrome do pânico. Eu também. Então eu estou nessa pegada aí. E aí quando eu fui. Ele nem sabia que eu tinha tido isso nada. E aí ele falou assim. Pô o que você gosta de fazer? Você gosta de tomar uma cerveja? De fumar um cigarro? O que eu gosto de fazer? Cara. Na situação que eu estou eu preciso conversar. Ele falou. Pô então bora conversar qualquer hora. Vamos marcar. Você vai lá em casa e a gente fica conversando. Olha. Eu falei. Pô legal. O cara ofereceu tipo o que você precisa. Às vezes a gente esquece aí também. Verdade. A gente quer conversar só um pouquinho. O Whindersson é muito gente boa. O Whindersson. Você com a Dani Calabresa. Não é não? É a minha esposa. É a tua esposa? É. Mas ela também gosta de Calabresa. Da minha. Cara parece muito. É a minha esposa. Que linda. É. Aqui você e ela e sua filha. Como que a tua filha chama? Yvie. 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 Esse foi o Dia das Mães. Quem que chama Yvie também? A filha da... A marca da Beyoncé. É a Blue Eve. Blue Eve. A filha da Beyoncé é Blue Eve. E aí ela tem uma marca. Quem que nasceu primeiro? A tua filha da Beyoncé? A da Beyoncé. E essa daqui. Eu sei lá. Na esteira. Na esteira. Eu vou fazer uma pegadinha aí. A aeromoça passou brava cara. Passou? Passou. Olha aí pra você ver até o final. Não. Não demora. Você acredita que eu já fiz isso daqui? Um... Um stars assim também? Um stars não. Um feed. Ó. Aí a mulher passa. A pessoa que tava me filmando não me avisou que vinha vindo. Olha a mulher que veio vindo brava pra caramba. E ela ficou. Eu falei. Tem vindo gente. Ela passou brava mesmo. Passou brava. Ela passou brava. A Eliana. Percebe-se que na maioria das fotos eu tô sempre com a mesma camiseta, né? A foto do índice eu tô com essa. Essa aqui também. A Eliana. A Eliana pra mim é uma... Eu acho ela uma rainha, né? Eu adoro a Eliana. Ela é. Eu também adoro ela. Eu adoro ela. Ela de paixão mesmo. Eu sou... Até nessa linguagem que eu falava. Eu sou apaixonado pela Eliana. E ela sabe disso. Eu sou apaixonado mesmo. Ela sempre me ajudou. Ela sempre me entendeu. Eu sempre tive boas conversas com ela. Então sou muito... Grato e respeitoso. Aí eu de trava. Não é trava, é drag, né? Maravilhoso. Drag. É. Isso aqui foi no Carnaval. Vamos fazer o Carnaval em Salvador esse ano. E a gente tá fazendo um remake do clipe da Sheila Mello e da... Sheila Carvalho. Sheila Carvalho com o Tony Salles, que era o Abaixa Que Tiro. Abaixa Que Tiro. E a gente fez... Não. Que tiro foi esse? Ah, do Jujo Tadinho. Foi esse, é. Fofocalizando. Isso aí foi uma época que eu fiz. Toda sexta-feira eu fazia o Fofocalizando Comedy. O Fofocalizando, eu pegava as notícias da semana e criava... E criava... Criava um stand-up. Maravilhoso. Aí criava um cenário e tal. A gente fazia o stand-up toda sexta-feira do que aconteceu na semana. E o que aconteceu com a Lívia e a Mara? Cara, eu não sei. Não? Sabe que ela... Também? Eu não sei. Deve estar, né? Eu adoro as duas. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu de verdade mesmo. Ah, brigam, né, meu anjo? É, eu gravei esses dias com a Lívia lá em casa. Eu fui lá gravar na casa dela, fiz um bolo, depois... Inclusive, eu quero até agradecer a Lívia, porque vou usar o teu canal aqui pra agradecer ela, porque todo o imobiliário do meu apartamento que eu tô aqui em São Paulo, ela conseguiu com o patrocinador dela lá. Mentira. O pessoal do Veste Casa. Eu vou falar. Pode falar. Ô, Lívia, ela veio aqui gravar comigo, gravou vários vídeos e não trouxe móvel nenhum. É, ela tem o esqueminha do Veste Casa lá, ó. Ah, Lívia, pode voltar aqui, meu anjo. Pode contar um tempo de conversar. Ô, isso aí é legal. Isso aí foi uma caricatura que um cara fez em mim, porque depois que eu deixei a barba crescer... Na caricatura, ó. É, na caricatura todo mundo fica bonito. A cara fica lisa, não tá acabado desse jeito de dormir mal, olheira, não tem nada. O cara fez eu tipo X-Men. Isso aqui foi quando ela tava, acho que com 3, 4 meses. Como é que ela te contou que tava grávida? Putz, eu tinha ido fazer um show na Bahia e voltei, cheguei em Campinas e ela tava... Ela falou assim, ó, vem aqui no quarto que eu quero mostrar um negócio. Eu já imaginei que era... Que ela queria safadeza. É, eu tenho uma surpresa pra você, fraco, pro lingerie, né. Hoje o Paulo vai tourar. Tava voltando de viagem, o negócio batendo no peito. E aí? E aí, quando eu entrei no quarto tava lá o macacãozinho do bebê, era branco, né, o macacãozinho. Ela colocou uma musiquinha bonitinha lá. Você chorou? Pra caramba. Ela colocou um livro lá, um livro sobre paternidade e o teste de gravidez. Ela precisou te explicar, não? Você viu? Não, na hora que eu vi a roupinha eu já entendi na hora, né. Falei, pô, você tá zoando, ela falou, sério. Aí, chorou, se abraçou e tal, e foi. Porque eu sempre quis ser pai. Ainda mais pai de uma menina. Deus foi generoso comigo. Você dispensava em ter menina? Sempre, sempre falei assim, ó, eu quero ter uma menina também. Engraçado que a maioria dos homens pensa em ter menino. Eu sempre quis ter uma menina. Eu tenho vontade de ter menino também, mas eu tenho vontade de ter menino também. Paz interior é igual calcinha. Não deixa qualquer um tirar. É, essa aqui é uma moça que faz lá com a gente a praça. Ela entra comigo toda semana, chama Talita Rameta. E toda semana, na minha entrada no quadro da praça, ela vem e eu dou uma cantada idiota dessa nela. Você dá uma cantada nela? É. É, isso aqui não é uma cantada, é uma besteira. Eu falo sempre e dou uma coisa, né? Tem uma que eu gosto muito que é, eu falo pra Talita, se eu pudesse eu roubava você pra mim. E se eu roubar você pra mim, eu vou direto pro céu. Porque quando a gente rouba pra comer, não é pecado. Maravilhoso. Você acha que não é pecado roubar pra comer? Ah, acho que não, né? Menos, né? O que você fez? Eu roubei porque eu tava com fome. O que você fez? Eu roubei porque eu tava com fome, né? É. Verdade, é menos. Aqui. Ah, que bonitinho você. Aí era eu pequenininho. Se você olhar a foto da minha filha hoje, é essa cara aí. Inclusive, dá meu celular aqui, olha essa. Olha que engraçado. Ontem tem. Por que faz assim com a franja, uma cortina? Cabeça de cearense, o pouco cabelo que tem a gente usa pra cobrir. Mas ele será... Jesus te ama porque não convive com você. É, essa frase eu acho maravilhosa. Eu também. Até eu postei isso aí, a galera xingou tudo. É, Jesus ama todo mundo. Então, deixa ele conviver. Isso aí sou eu ratinho depois de uma gravação. Ratinho é legal? Pra caralho. É. Eu curto muito ele. Ele é muito legal comigo. Ele gosta dos homossexuais? Cara, ele gosta. Esse negócio que pegou de... Ah, é um viadão, não sei o que, não sei o que. É coisa de... A galera fazer meme, né? É. Você viu os memes, né? Do ratinho? Não. Tem uns memes que a galera faz que... Ah, isso aqui é uma bichona, um viadão, não sei o que. Mas ele não. Ele é top. Vou ver. Já vi várias coisas dele assim que... Gente, olha aqui ele. Ah, aquela lá que eu te mostrei. Tem aqui. A foto. Esse é de drag. Isso aqui foi uma festa fantasia, que era homem vestido de mulher. Mulher vestido de homem. É. Isso aí foi uma caricatura que um cara me mandou. Aí eu falei, se essa foto tiver mil curtidas, eu vou colocar ela de perfil de todas as minhas... E deu? Ninguém curtiu. Porque ninguém queria ver isso aqui. Mas isso aí sou eu dando uma sarrada no ar. Você até colocou uma censura. Censurinha, né? Netflix. Netflix. É verdade que tem mesmo? Ou você tá mentindo? Que eu tive no Netflix. Saiu. Teve meu show no Netflix. É verdade, Matheus. Sim. Ficou dois anos lá. Não tá mentindo só pra impressionar? Não. Ficou dois anos no Netflix. Tô chocado. Era o Matheus Sarainet, pra quem nunca viu. Você é muito famoso então, né? Não sou, não. É sim. Eu não. É sim, Netflix, Bi. O que que tem? É um show de humor. Netflix. É. Se Deus quiser, ano que vem a gente entra de novo. A gente pode ser mais amigo. Chocado com a tua fama. Estou chocado com a tua fama. Eu tô. O Netflix, Bi. O Netflix, me chama pra ter um... Eu queria ter um talk show no Netflix. Você podia fazer uma temporada desse... Do que você... Igual você fez no Carnaval. No Netflix. No Carnaval? Não foi? Do... Ah... Era no Carnaval do UOL? Ou era a Gicana? Do UOL. Do UOL. Do... Do... Do Nunca? Eu acho que você podia... Vai ser muito legal. É, boa. Uma temporada de Eu Nunca no Netflix. Boa. Quando eu coloco a mão no bolso, não sinto o celular. É. Dá até um gelo, né? Você já dormiu bêbado? Acordou no outro dia? A primeira coisa que eu vejo, celular e carteira. Você não? Cara, quando eu... Você não bebe? Fazia tempo que eu não bebia, que nem eu bebi sábado agora. Teve o aniversário da esposa de um amigo nosso. Eu fui aqui em São Paulo até. São amigos no hall da casa dele lá. Bebemos tanto, mais tanto que eu acordei com a boca espumando branca. Eu não lembrava onde estava o celular, não lembrava onde estava a carteira, não lembrava o relógio, não lembrava nada. Maravilhoso. No outro dia a gente foi fazendo uma limpa de todos os combos da casa. Isso é verdade. Todo mundo de exato fazendo a limpa nos combos para lembrar onde estava tudo. E cada um achou suas coisas depois. Maravilhoso. Você já ficou muito bêbado, Ale? Fez coisas que você não queria? Não. Galera, antes de acabar, curta, comenta, compartilha, faz com muito amor e carinho para vocês. Tem vídeo novo todo dia a uma, às cinco e às oito. E tem mais vídeos do Matheus Serra no canal. Vê aí. Deixa eu ver esse. Ops, está tranquilo, está favorável. Que foto é essa, Matheus? Que gostou e que seja de coragem assim como eu tive para tirar essa foto. Maravilhoso. Foi alguma coisa assim que eu postei. Isso aqui sou eu lendo o livro do Danilo. Só presta para isso. Que maneiro, né? É. Pelo amor de Deus. Isso aqui sou eu de Paolo Oliveira. Por favor, olha Paolo e olha ele. Sempre tem, né? Ah, isso aí foi o aniversário dos filhos do Celso. Quem é essa? A Marley Cevada. A Marley Cevada faz personagens na praça. Ela faz a Nina, faz o sangue. Eu acho ela uma das melhores criadoras de personagens do Brasil. Gente, você é a cara do Gominho. É, a gente emagreceu era a cara do Gominho. Tanto que a gente gravou até um clipe juntos, mas o YouTube derrubou, infelizmente. Que era uma sátira que a gente fez da Maiara e Maraíza. Nós fizemos a Seara Yara e a Gomaraíza. As gêmeas. Eles derrubaram? Ah, só um livro derrubou, né? Por causa da música e tal. Mas foi bem legal. Maravilhoso. Foi um dia muito gostoso que a gente passou juntos. Isso aqui foi a primeira vez que eu fui no programa da Eliana. Tava eu, a Nina e o Paulinho Gogó. Que faz a praça lá também. Ah, tá vendo? Aqui é ela já com o personagem e a Marley. Eu com o Michel Teló. Eu com o Michel Teló. Sabe o que eu falei com o Michel na hora que ele foi embora? O que? Foi Michel Teló. E ele foi. Ó, Carlos Alberto, eu e o Elman Frini sem ser o Paulinho Gogó. Ele só na vida real, né? Sem disfarce, como diz. Eu e a Marley. Eu tenho várias fotos com a Marley. Acabou. Acabou ser tudo. Acabou ser tudo. Eu amei. Acabou ser tudo. Eu amei. O que você quer de croma pra gente deixar de croma atrás? Um bolo de prestígio. Boa. Que eu não como mais. Um bolo de prestígio vai ser. Tchau, gente!